Depois de estarem reunidos no 4º Encontro Nacional de Coordenação e Reforço das Capacidades Técnicas da Intervenção do ICA, reunião que teve como propósito a partilha de experiências e avaliar as respostas que este tem dado às solicitações do dia a dia, Maria José Alfaba disse que o trabalho da proteção das crianças e dos adolescentes cabe a um conjunto de instituições. Não deixar que as situações sejam avaliadas por uma ou duas pessoas, mas haver um grupo cada vez mais multifacetado e, sobretudo, que se procurem as respostas a nível de cada conselho, de cada ilha. A presidenta falou sobre o importante papel dos comitês municipais na defesa dos direitos dos menores. A maioria dos comitês, neste momento, está reativada e nós pensamos que eles têm sido fundamentais nas respostas às situações. Uma outra recomendação muito forte é, sobretudo, continuarmos a colocar tónica no nosso projeto Intervenção e Dinamização Comunitária, que é um projeto novo, mas que engloba muitas ações que o ICA há anos já vem fazendo, no sentido de fazermos a prevenção, sobretudo a prevenção no que diz respeito à violação dos direitos da criança e do adolescente. Quanto à situação das crianças que deambulam pelas ruas, disse que o ICA tem a percepção de que tal acontece muitas vezes por falta de cuidados das famílias. Entretanto, garantiu que o centro nos causa no platô e em Santa Maria, na Ilha do Sal, bem como outras instituições, têm unido esforços para dar respostas a esta problemática. Estamos a fazer um trabalho articulado e temos procurado respostas e ainda antes de ontem fizemos um encontro do núcleo para avaliar, avançou-se muito. Neste momento vemos que as crianças de rua, pelo menos, mesmo que ainda não estão a tempo inteiro num centro, porque este trabalho é um processo, não é de um momento para outro que deixam de ir à rua, mas já têm espaços como referência. Eles têm o acompanhamento dos técnicos do ICA, então neste momento há um junto a mão, inclusive com a Polícia Nacional, com o Comando Militar, a Saúde, a Educação, o próprio ICA enquanto coordenador e vamos fazendo esse trabalho. A presidenta do ICA disse ainda que reconhece o engajamento do Ministério da Educação para manter os menores ocupados nas escolas, mas apelou às câmaras municipais que queriam espaços para as crianças ocuparem os tempos livres.